é muito bacana e pessoal muito legal mesmo essa parte de vento vocês precisam realmente pessoal dominar certo senão você não vai conseguir fazer um programa completo mesmo um site poderoso para web tá então beleza então o seguinte pessoal como a gente tem sim vários eventos que a gente viu aqui até então sempre usando o mouse ao mouse up mouse down mouse ouve o movie em sim enfim a gente viu vários eventos relacionados a mouse e eu também tenho pessoal eu não né o javascript enfim também tem vários eventos relacionados a teclado ou seja tu pressiona uma determinada tecla certo do teclado também tem vários eventos manipulando isso aí certo então olha só por exemplo deixa eu pegar eu vou salvar isso aqui como aqui eu vou ensinar para vocês o evento um evento chamado ontem press certo que ele esse ontem press aqui é para se você chamar ele simplesmente ele vai mostrar sempre que você precisar qualquer tecla teclado ele chama esse evento ontem press então deixa eu botar aqui um ontem press quando pressionado uma tecla muito bem então deixa eu pegar aqui deixa eu botar aqui eu vou tirar esse esse cara daqui e isso aqui pessoal eu posso colocar no próprio corpo aqui certo então aqui ok press deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui é um deixa eu ver aqui ok press não tem se pensar aqui ó não está aparecendo mas vamos vamos estar igual aqui que press não tem press ele vai chamar então vamos fazer com que ele chame um alert aqui colocando então uma mensagenzinha aqui então eu foi pressionado uma tecla certo então vamos lá vamos testar isso aqui agora para ver como é que fica vamos ver aqui tá tô aqui olha só tô aqui se eu tiver clicando aqui pessoal veja tô clicando aqui o teu esquerdo botão direito nada está acontecendo certo agora se eu eu pressionar uma tecla qualquer tecla qualquer tecla no teclado vamos ver aqui o uau veja que foi pressionado uma tecla olha só que interessante tá vendo então qualquer tecla teclado para de espaço que você pressionar ali entre bem que space enfim pressionar uma tecla independente de qual tenha sido ele vai acionar então aqui no meu evento certo um quem press certo isso daqui é muito importante muito útil mesmo certo e agora vamos fazer a mesma coisa só que eu vou acionar o action script pessoal porque deixa eu abrir aqui o script porque a gente vai fazer algumas algumas coisas a mais aqui para verificar por exemplo qual foi a tecla que foi pressionada e etc tá então deixa eu agora fazer isso daqui e vamos finalizar o nosso script zinho aqui certo fechei ele aqui tá bom da mesma forma que a gente usa o alert aqui você já sabe então que nós poderíamos ter chamado esse alert criado uma função aqui né alerta tecla pressionada pronto certo isso aqui vocês já sabem que poderiam fazer sem problema nenhum né só que aqui eu teria que mudar isso aqui para colocar foi pressionar uma tecla e aqui a gente chamaria então o alerta de tecla pressionada beleza se tu rodar isso aqui são ver que não mudou absolutamente nada exatamente a mesma coisa certo beleza agora pessoal eu poderia verificar qual foi a tecla pressionada pressionada pois você pode em determinado momento precisar saber qual foi a tecla que o cara pressionou por exemplo nos sistemas antigos quando as pessoas faziam os programas em clíper eu que programei muitos anos em clíper né você tinha lá aqueles programas que ela certo se pressionava tecla ESC e ele saía da tela pressionada então você poderia fazer a mesma coisa se o cara pressionar tecla ESC ele volta uma volta para uma para uma página anterior ou avança ou se pressionar entre faz uma coisa faz outra enfim é para jogos pressionando setinho do teclado ou se identificar se o cara digitou um número certo ou seja se digitou um número de 0 a 9 ou se digitou um carácter numérico enfim você poderá necessitar saber então qual foi a tecla que foi pressionada então aqui além de dizer que foi pressionado uma tecla né eu posso dizer foi pressionado a tecla a tecla tal certo então poderia fazer isso aqui fazer com que aparecesse ok e você vai conseguir pegar isso aqui pessoal através de uma função chamada o indo é vento que vocês viram o pessoal que no window vocês já viram então que ele tem aqui o ala o alert que vocês já estão usando a gente viu aqui blur a gente já viu vários vários elementos aqui vários métodos focos a gente a gente pode estar trabalhando certo também vimos o o message e aqui eu também tenho um chamado event aqui ó a é vento né que tá aqui é vento vou botar aqui é vento nós temos um camarada chamada é gente primeiro eu vou jogar isso aqui para uma variável var por exemplo sei lá tecla ou carácter tecla pressionada tá tá eu vou fazer com que essa tecla pressionada receba então evento que e code esse que e code aqui pessoal ele vai capturar então a tecla que foi pressionada ok e daí aqui do lado o que que eu faço eu simplesmente faço com que ele apareça a tecla que foi pressionada então a tecla pressionada vamos testar esse trem aqui vamos ver aqui qual tipo foi pressionada olha aqui que chamou olha só foi pressionada a tecla indefinido bom temos algum erro aqui no nosso código aqui indefinido definido chamando acho que é esse cara que é o cá minúsculo certo vamos testar ele aqui agora pressionando que o o ar o ar o a tecla 97 o b 98 você 99 vejo e assim por diante ok tá funcionando perfeitamente o 149 ou 52 50 ou 351 52 aqui aí assim por diante olha só que interessante que fácil já está funcionando perfeitamente certo eu quero aproveitar só para mostrar para vocês pessoal que por exemplo vejo que aqui a gente chamou aqui pelo corpo no nosso bode aqui ok press a nós poderíamos ter feito isso aqui se você tirasse isso aqui pessoal claro que se tirar isso aqui não fizer nada ele não vai funcionar na hora que ela não acontece nada estou digitando aqui não acontece nada mas se você pode fazer essa chamada aqui aqui dentro mesmo certo aqui no javascript você pode fazer a mesma coisa simplesmente dizendo o seguinte chamando documento documento ponto aí colocar aqui on on key press daqui on key press e colocar aqui então chamar a função então no caso aqui nosso que é alerta a tecla pressionada certo se tu fizer isso aqui pessoal vejo que olha que aqui ó funcionou da mesma maneira significa o que é pessoal que é isso aqui de step vou dar um controle ver aqui dentro tá é essa chamada aqui a gente tá fazendo ela de modo explícito aqui dentro do corpo do html aqui isso aqui tá sendo é uma chamada específica então dentro do próprio javascript certo então se você chamar pode chamar pelo html em questão pelo mod aqui como também você pode fazer que isso aqui Isso aqui identifica o que? O próprio javascript, ele tem aqui dentro do documento o on keypress E que ele está fazendo aqui, qualquer tecla pressionada chame a função alerta Então, tanto faz de fazer daquela forma ou você fazer dessa forma aqui Certo? Colocando aqui dentro Então, qualquer um deles vai funcionar da mesma maneira, certo? Vejo que agora, como eu tenho os dois aqui Se eu funcionar o a aqui, aparece a tecla 97, vou dar um ok de novo De novo aparece, por quê? Porque ele está chamando por este e está chamando por este aqui Então, ele acaba chamando duas vezes Então, pessoal, tanto faz se você fizer por aqui ou se você fizer por aqui, é a mesma coisa Certo? Então, como vocês já sabem fazer por aqui Eu vou fazer, então, eu vou fazer, então, por fazer desta forma aqui Certo? Então, pessoal, um abraço, até a próxima aula Tchau!